Oi pessoal, boa noite pra vocês meus amores, boa noite, quero deixar aqui um boa noite e beijos para vocês do Mensager que não deu tempo ainda de eu responder as mensagens E quero deixar aqui um abraço bem gostoso para todos vocês do Mensager, tá? E também do WhatsApp, do Facebook e do Youtube, tá bom? E do Instagram também Gente, eu quero deixar um beijo bem gostoso pra vocês e dizer que ainda não tive tempo de responder a todos vocês, tá? Mas que eu não esqueci de vocês, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, Deus abençoe vocês e uma boa noite para todos vocês, ok meus amores? Ficam na paz de Deus e até o próximo vídeo e visitem lá o meu canal, tá? Tá bom meus amores? Molinar e Helenice, vocês visitam lá, tá? Que eu vou ficar muito feliz, beijos, tchau!